Agradecimentos ao senhor secretário adjunto do Estado de Agricultura e Pesca, Atos de Almeida Lopes Filho, excelentíssimo senhor prefeito do município de São Bonifácio Ricardo de Carvalho, excelentíssimo senhor presidente da Federação dos Contabilistas de Santa Catarina, Itelvino Schiakneider, senhora Arlete Carminati Zago, presidente da Comissão de Assistência Social neste teatro, representando o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, o AB Paulo Brincas, senhora Ana Dantas, neste teatro, representando a senhora presidente do Instituto Comunitário Grande Florianópolis, Lúcia Gomes de Lagnello, senhora Raquel da Costa Souza Souto, vice-presidente de Registro, neste teatro, representando o senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Marcelo Alessandro Seman, senhor diretor executivo da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FASISC, Gilson Zimmermann, senhor diretor regional do SESC Santa Catarina, Roberto Anastácio Martins, senhor Claudemir José Bonato, diretor neste teatro, representando o senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, FIESC, Mário César de Aguiar, senhor Genésio Cruminal, o meu melhor, chefe de gabinete da diretoria, neste teatro, representando o magnífico reitor da Universidade da Região de Joinville, Sandra Furlan. Senhor Renato Barcelos, gerente de planejamento, neste teatro, representando o senhor presidente da Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina, FEComércio, senhor Bruno Braitha. Ainda justifica a sua ausência, o excelentíssimo senhor deputado Márcio Sopelsa. Neste momento convidamos o mestre de cerimônia para proceder à nominata das organizações certificadas e premiadas 2018 desta noite. Senhoras e senhores, uma boa noite. O Poder Legislativo catarinense concede nesta noite a certificação responsabilidade social, em sua oitava edição, às empresas privadas, empresas públicas e organizações sem fins lucrativos, após julgamento e análise criteriosa do seu balanço social 2017 e demais itens do edital, por uma comissão mista, composta por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil catarinense, conforme o estabelecido em lei estadual nº 12.918, de 23 de janeiro de 2004. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense fará a entrega dos Certificados de Responsabilidade Social, oitava edição, 2018. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevich, para fazer a entrega dos Certificados de Responsabilidade Social 2018, aos representantes das empresas públicas, organizações sem fins lucrativos e empresas privadas catarinenses. Separadas por região, começamos pela região norte e convidamos para receber o certificado a senhora Anne Marie Dauchon, neste ato representando a Fundação Educacional Regional de Joinville, mantenedora da Universidade Univille. Convidamos para receber o certificado o senhor Orlando Giovanella, neste ato representando a cooperativa Juriti. Para a próxima entrega, convidamos o presidente da Aresc, senhor Renu Karamori. Da região da Grande Florianópolis, convidamos para receber o certificado a senhora Lini de Souza, neste ato representando a Eletro Sul, Centrais Elétricas, Sociedade Anônima. Sr. Lini, por favor. Jaime de Souza. Aplausos 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 Solicitamos que o seu reino Caramori permaneça à frente, por favor, para a próxima entrega. Convidamos a senhora Regina Luciano, neste ato representando a Celesc, Distribuição Sociedade Anônima. Convidamos para receber o certificado o Frei Evandro Aparecido de Souza, neste ato representando a Associação Casa São José. Convidamos o senhor Antônio Carlos Poletini, neste ato representando a Associação Catarinense de Supermercados, a CAATS. Música Convidamos para receber o certificado o senhor Ricardo de Carvalho, neste ato representando a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. Música Convidamos para receber o certificado o senhor Carlos Otávio Schaik, neste ato representando a Associação Evangélica Beneficiente de Assistentes Associados. Convidamos para receber o certificado o senhor Valdeci Francisco Bach, neste ato representando a Associação Pro Brejaru. Música Convidamos para receber o certificado o senhor Luiz Carlos Floriani, neste ato representando o Banco do Empreendedor. Música Convidamos para receber o certificado a senhora Grace Franzmann, neste ato representando a JCI Florianópolis. Música Agradecemos ao presidente da Aresc, Reno Caramori, pela entrega das homenagens. E para a próxima homenagem, convidamos o presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, Juntamente com o deputado estadual José Milton Schaefer, por favor. Música E convidamos para receber o certificado o senhor Roberto Anastácio Martins, neste ato representando o Serviço Social do Comércio, Sesc Santa Catarina. Música 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 Convidamos para receber o certificado o senhor Sionese Correia Souza, neste ato representando a Câmara dos Dirigentes Logistas de Florianópolis. Música Convidamos para receber o certificado o senhor Fernando Anísio Batista, neste ato representando a Ação Social Arquideus Sesana. Música Para a próxima entrega, convidamos o representante do Badesc. Música E convidamos para receber o certificado a senhora Sandra Helena Tieserini, neste ato representando a Associação Caminho das Águas do Tijucas. Música Música Convidamos para receber o certificado o senhor Gilson Zimmermann, neste ato representando a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Música Convidamos para receber o certificado o senhor Paulo Teixeira do Vale Pereira, neste ato representando a Irmandade do Divino Espírito Santo. Música Para a próxima entrega, juntamente com o deputado José Milton Schaefer, convidamos a senhora Luciane Pelisaro dos Santos Eskenhoff, da Aresc. Música E convidamos para receber o certificado o senhor José Lorival Magri, neste ato representando a Endi, Brasil Energia Sociedade Anônima. Música 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 Convidamos para receber o certificado o senhor Francisco Lopes. Música 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 Convidamos para a próxima entrega a senhora Raquel de Casa Souza Solto e o senhor Tadeu Pedro Vieira, do CRC. E agradecemos a senhora Luciane e agradecemos a senhora Luciane e ao senhor presidente pela entrega. E convidamos para receber a homenagem a senhora Marlise Teixeira, neste ato representando a M&M Assessoria Contábil. Música Agradecemos aos representantes do CRC pela entrega. E convidamos para receber o certificado o senhor José Mário Valério, neste ato representando a Montecinos, Sistema de Administração Prisional. Música Música Agradecemos a senhora Andressa e para a presença. Na próxima entrega, convidamos a senhora Ana Carolina Rocha e o senhor Carlos Alberto Jeremia Júnior, da Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina. Música E convidamos para receber o certificado a senhora, o senhor Edson Silva, neste ato representando a Nexera, Tecnologia e Serviços Sociedade Anônima. Agradecemos aos representantes da Fé Comércio. E convidamos a senhora Daina Maré Sapamato e o senhor Rui Brown, da FECAM, para fazer a entrega da próxima homenagem. Música Convidamos para receber o certificado a senhora Andréa Cipriani Morfelli, neste ato representando a Porto Belo, o grupo Sociedade Anônima. Música Convidamos para receber o certificado a senhora Josiane Ferraresi, neste ato representando a ProSul, Projeto Supervisão e Planejamento Limitada. Música Convidamos para receber o certificado a senhora Vânia Maria Pereira, neste ato representando a FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina. Música Convidamos para receber o certificado o senhor Eloy Figueiredo, neste ato representando a EQS Engenharia Limitada. Agradecemos aos representantes da FECAM pela entrega das homenagens. E para a próxima homenagem, convidamos o senhor Etelvino Schneider e a senhora Gabriele Gil Gomes, da FECONTESC. Música E convidamos para receber o certificado a senhora Alessandra Passord, deste ato representando a FLEX, Gestão de Relacionamento Sociedade Anônima. Música Agradecemos. Agradecemos aos senhores representantes da FECONTESC pela entrega das homenagens. E convidamos o senhor Luciano Michelin, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, para a próxima entrega. Música E convidamos para receber o certificado o senhor Theo Fernando Bubi, neste ato representando a Unimed Grande Florianópolis, Cooperativa de Trabalho Médico. Convidamos para receber o certificado o senhor Osni Souza Filho, neste ato representando a SCPAR, Porto de Imbituba, Sociedade Anônima. Música Convidamos para receber o certificado o senhor Gesso Gomes Monteiro, neste ato representando a Associação Beneficente Abadeus. Convidamos para receber o certificado a senhora Edla Zinda Silveira, neste ato representando a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a pai Tubarão. Música Convidamos para receber o certificado a senhora Gisele Silveira Coelho, neste ato representando a Fundação Educacional de Criciúma, FUCRI. Convidamos para receber o certificado o senhor Maurício Luiz Herndt, neste ato representando a Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Agradecemos ao senhor Luciano Michelin pela entrega das homenagens. E convidamos para receber o certificado a senhora Renata Machado Pereira da Silva, do ICOM, para a próxima homenagem. E convidamos para receber o certificado o senhor José Altair Bach, neste ato representando o Bairro da Juventude e dos Padres Rogacionistas. Convidamos para receber o certificado o senhor Robson Jean Bach, neste ato representando a Associação dos Municípios da Região de Laguna, Amureu. Convidamos para receber o certificado a senhora Silvana Zardo Francisco, Elívia Graziele, neste ato representando a Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Comentú. Convidamos para receber o certificado o senhor Valmir João Rampinelli, neste ato representando a Cooperativa de Eletrificação Coopera. Convidamos para receber o certificado o senhor Everton Aldir Schmidt, neste ato representando a Cooperativa de Distribuição de Energia, CERSUL. Da região do Vale do Itajaí, convidamos para receber o certificado o senhor Heinrich Passold. Neste ato representando a Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais, do Médio Vale do Itajaí. Agradecemos a senhora Renata Machado Pereira da Silva pela entrega das homenagens. E convidamos a senhora Arlete Isago Carminati, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Santa Catarina, para fazer a próxima entrega desta noite. Convidamos para receber o certificado o senhor Edi Marchette Stullet, neste ato representando a Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais, a Pai de Blumenau. Desculpa, senhora Edi. Convidamos para receber o certificado o senhor Tarcísio Steffen, neste ato representando a Associação Renal Vida. Convidamos para receber o certificado o senhor Edi Marchette Stullet, neste ato representando a Associação Renal Vida. Convidamos para receber o certificado a senhora Juliana Bastos. Neste ato representando a Associação Renal Vida. A instituição comunitária de crédito Blumenau Solidariedade, BluSol. Convidamos para receber o certificado o senhor Joelis Linder, neste ato representando o Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da região de Blumenau. Convidamos para receber o certificado o senhor Valdir Sequinel Filho, neste ato representando a Fundação Universidade do Vale do Itajaí. Convidamos para receber o certificado o senhor Rolf Hartmann. Neste ato representando a Cruz Azul no Brasil. Convidamos para receber o certificado o senhor Augusto Minschen, neste ato representando a Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú. Convidamos para receber o certificado o senhor Juliano Dário Bordinhon, neste ato representando a Cooperativa Transportadores do Vale. Convidamos para receber o certificado o senhor Moacir Krambeck, neste ato representando a Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí. Convidamos para receber o certificado o senhor Alfredo Kuhn, neste ato representando a Bontur. Bondinhos Aéreos Limitada, Parque Unipraias. Convidamos para receber o certificado o senhor Cristiano Lessa, neste ato representando a Eletro Aço Autona, Sociedade Anônima. Convidamos para receber o certificado o senhor Sérgio Luiz de Souza, neste ato representando a Pamplona, Alimentos Sociedade Anônima. Convidamos para receber o certificado o senhor Gilmar Jäger, neste ato representando a Prevale, pré-moldados de concreto limitada. Aplausos 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 Agradecemos ao excelentíssimo senhor deputado José Milton Schaeffer e à senhora Arlete Zago, que representa a Ordem dos Advogados do Brasil pela entrega das homenagens. E para a próxima homenagem, convidamos o presidente da Aresque, senhor Reno Karamori, e entregaremos os troféus da região serrana. Convidamos para receber o certificado o senhor Eneone Terezinha Martanello, neste ato representando a Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais, APAI Curitibanos. Aplausos Por favor Aplausos Convidamos para receber o certificado a senhora Ângela Maria Almeida Ribeiro, neste ato representando a Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Família, Banco da Família. Aplausos Para a próxima entrega, convidamos o senhor Marcelo Schaed Martins, do Badesc. Aplausos Convidamos para receber o certificado a senhora representante da Vultorantim Cimentos Sociedade Anônima. Convidamos para receber o certificado o senhor Cláudio Hartmann, neste ato representando a Cooperativa Regional Agropecuária de Campos Novos. Aplausos Aplausos Para a próxima entrega, convidamos a senhora Luciane Pelizzaro dos Santos Erkenhoff, da Aresc. Aplausos E convidamos os agraciados da região Oeste. Convidamos para receber o certificado o senhor Vicenzo Francesco Mastroiciacomo, neste ato representando a Fundação Universitária de Desenvolvimento do Oeste. Aplausos Convidamos para receber o certificado o senhor Gustavo Carbonera e a senhora Jussara Mota, neste ato representando a Junior Chamber International Chapecó. Aplausos 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 Convidamos para receber o certificado o senhor Neivo Luiz Panho, neste ato representando o programa Viver Ações Sociais. Convidamos o senhor Anderson Martos Martins, neste ato representando a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Agradecemos a senhora Andressa pela entrega das homenagens e convidamos a senhora Ana Carolina Rocha, representante da Fê Comércio, para a próxima entrega. Convidamos para receber o certificado o senhor João Paulo Charrinho, neste ato representando o Rotarac, Clube Chapecó São Cristóvão. Convidamos para receber o certificado o senhor Leandro Alexis Farina, neste ato representando a Celulose Irani, Sociedade Anônima. Convidamos para receber o certificado o senhor Valmir Ternos, neste ato representando o Ogosch Menzuer. Para receber o certificado, convidamos o senhor Rodolfo de Souza Pinto, neste ato representando a CETA, Engenharia Sociedade Anônima. Convidamos para receber o certificado o senhor Lucimar José dos Santos, neste ato representando a Cooperativa de Crédito Livre, Admissão de Associados São Miguel do Oeste, Cicobi São Miguel. Convidamos o senhor Eder Pereira, neste ato representando a Cooperativa de Transporte de Cargas do Estado de Santa Catarina. Agradecemos ao presidente da Aresc, senhor Reno Karamori, e a senhora Ana Carolina, representando a Fê Comércio, pela entrega das homenagens. A seguir, o Parlamento Catarinense presta homenagem aos representantes técnicos das instituições que compõem a Comissão Mista de Responsabilidade Social 2018. A Constituição da Comissão Mista, prevista na Lei 12.918 de 2004, em seu artigo 5º, é composta por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil catarinense para regulamentar e deliberar sobre os critérios que norteiam a escolha das organizações a serem certificadas e premiadas, com o Troféu de Responsabilidade Social Destaque Santa Catarina. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Silvio Drevick, para fazer a entrega das homenagens. Convidamos, para receber a homenagem e o registro fotográfico da Comissão Mista 2018, os seus representantes técnicos. Da Agência do Fomento do Estado de Santa Catarina Badesc, senhor Marcelo Scheidt Martins. Solicitamos que todos permaneçam à frente para o registro fotográfico, por favor. Da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, a senhora Andressa Mongloel Martins Vincenzi. Da Federação do Comércio do Estado de Santa Catarina, Fê Comércio, a senhora Ana Carolina Rocha e o senhor Carlos Alberto Jeremias Júnior. Da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, a senhora Adana Mareça Pamato. Da Federação dos Contabilistas de Santa Catarina, FECONTESC, senhor Itelvino Schneider e senhora Gabriele Gil Gomes. Do Fórum Estadual Permanente de Micro e Pequenas Empresas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, senhor Luciano Michelin. Do Instituto Comunitário Grande Florianópolis e com a senhora Renata Machado Pereira da Silva. Da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, OAB Santa Catarina, a senhora Arlete Izago Carminati. Convidamos a todos, integrantes, juntamente com o presidente, para um momento fotográfico. Por favor. Agradeço aos homenageados e solicitamos que o presidente Silvio Drevich permaneça à frente, por favor. Senhoras e senhores, além dos certificados de responsabilidade social, serão entregues os troféus responsabilidade social, destaque Santa Catarina, as organizações sem fins lucrativos e empresas privadas. Segundo atividade, é porte, que apresentaram balanços sociais 2017, com os melhores índices avaliativos, durante as 68 certificados e presente nessa sessão especial. O troféu é uma escultura exclusiva, produzida em ferro reaproveitado, com o símbolo do Programa de Certificação de Responsabilidade Social Alesc, de autoria do artista plástico catarinense Sérgio Canali. Para procedermos à entrega do troféu responsabilidade social, destaque Santa Catarina, as organizações catarinenses sem fins lucrativos, convidamos a senhora Ana Lúcia de Faria Lucena Dantas, vice-presidente do INCOM, e doutora Cláudia Bressan, representando neste ato a OAB Santa Catarina. Na categoria Organização Sem Fins Lucrativos, ela que atua desde 1989 no atendimento para a reabilitação de dependentes químicos, álcool e drogas, a partir da visão do ser humano integral, desde sua constituição, atendeu 13.219 dependentes de álcool e drogas. Convidamos para receber a homenagem o Centro de Recuperação Nova Esperança Serene, representado pelo senhor Dilceu Pabst. Aplausos 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 Na categoria Organização Sem Fins Lucrativos, ela que é uma instituição comunitária multicamp, que se destina a promover a educação e desenvolvimento social, em consonância com a legislação aplicável. Convidamos para receber a homenagem a Fundação Universidade do Vale do Itajaí, representada pelo senhor Valdir Sequinel Filho. Aplausos Para proceder à entrega dos troféus, As responsabilidades sociais, destaque Santa Catarina, as empresas privadas, segundo atividade e porte. Na categoria Comércio, Serviço, Turismo de Médio e Porte, ela que também é conhecida por Parque Unipraias, inaugurada em 1999 e localizada na cidade de Balneário Camboriú, que através de um moderno teleférico, transportam pessoas da Praia Central de Balneário Camboriú para a Praia de Laranjeiras, transformando o trajeto num momento inesquecível e sustentável. Convidamos para receber a homenagem a Bontur Bondinhos Aéreos Limitada Parque Unipraias, representado pelo senhor Alfredo Kuhn. Na categoria Comércio, Serviço, Turismo de Grande Porte, ela que conta com 341 funcionários e 68 mil associados no Estado, tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social, prestando serviços financeiros e inovadores com excelência e ética, visando a satisfação dos cooperados e sociedade. Convidamos para receber a homenagem a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de São Miguel do Oeste, Cicobi São Miguel, representada pelo senhor Lucimar José dos Santos. Na categoria Indústria de Médio Porte, ela que se compromete em proporcionar ao mercado soluções inteligentes, produtos e serviços de qualidade diferenciada, sempre respeitando as leis e as pessoas. Chegando ao final de 2017, com 202 colaboradores e quase 10% de sua receita bruta investida em prol da comunidade. Convidamos para receber a homenagem a Prevale Prémoldados de Concreto Limitada, representada pelo senhor Gilmar Jäger. Na categoria Indústria de Grande Porte, ela que há 12 anos torna públicos seus relatórios de sustentabilidade, considerado por seus gestores fundamental, para acompanhar de forma sistemática, com metodologia reconhecida, a evolução do desempenho da empresa nas dimensões financeira, social e ambiental. Convidamos para receber a homenagem a Celulose Irani Sociedade Anônima, representada por Leandro Alexis Farina. E como previsto em edital 2018, a organização catarinense, agraciada com o troféu Destaque Santa Catarina, em cinco edições, será homenageada com a escultura em cristal Laélia purpurata, a flor símbolo do estado de Santa Catarina. E a homenageada deste ano é a Nexera, tecnologia e serviços Sociedade Anônima, representada pela senhora Andréa Silva, por ter sido agraciada com o troféu Destaque Santa Catarina, nos anos de 2011, 2012, 2013, 2016 e 2017. Aplausos Agradecemos ao excelentíssimo senhor presidente Silvio Drevich e aos homenageados da Nexera. E continuando a noite de hoje, queremos dizer que o Programa de Certificação de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, convida para registros fotográficos e integração no hall da Assembleia Legislativa. Agradecendo a todos pela presença. Um muito obrigado. Aplausos Por favor, ainda não concluímos, por gentileza. Nós vamos... Obrigado. O nosso mestre de cerimônia concluiu, mas a nossa parte... Eu convido para fazer uso da palavra a senhora presidente da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social 2018, Elisângela Weigl-Chapo. Pensavam que tinha acabado, não? Que susto. Esse ano a gente começou com a ideia nessa sessão especial de fazer algo diferente, já para começar com a ideia da novidade de apresentar os destacados de 2018 durante o evento, para criar um frisson. E acredito que todos vocês devem ter se surpreendido pelo andar, ou pelo menos o roteiro dessa sessão, mas agradeço a presença de todos e agradeço por vocês estarem aqui conosco até o final. Bom, se todos estão bem acomodados, ou pelo menos já voltaram a se atentar o que está acontecendo aqui na sessão, o meu discurso vai ser só de duas horas. Tudo bem? Ok. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Silvio Drevick, presidente desta Casa Legislativa, representantes das instituições que compõem a Comissão Mista 2018, membros da Comissão do Assessoramento, os representantes de todas as organizações catarinenses aqui certificadas, demais convidados, boa noite. O Programa de Certificação de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina deu início aos seus trabalhos no ano de 2010, lançando já a sua primeira edição no ano seguinte, com o propósito de fomentar e fortalecer uma agenda positiva entre o parlamento catarinense e a sociedade que representa e a que legisla. Nesse sentido, efetivou a lei, a implementação da Lei 12.918, de 23 de janeiro de 2004, que cria esse Certificado de Responsabilidade Social de Santa Catarina para empresas e demais entidades estabelecidas em nosso território. São quase nove anos de efetivo e ininterrupto trabalho, tanto nos bastidores do assessoramento, quanto agora à frente da atual Comissão Mista, colegiado responsável por deliberar os critérios norteadores de escolha a este certificado e por organizar seu evento anual, o que muito me orgulha e honra. Durante essas oito edições, percebemos o quanto o programa influenciou discussões sobre investimento social privado, responsabilidade social corporativa, desenvolvimento sustentável em nosso Estado, por trazer luz à reflexão destes temas no cotidiano do parlamento e das organizações catarinenses. Ainda mais quando estabelecidas profícuas parcerias com diferentes instituições nesta Comissão Mista, que conta com novos integrantes a cada edição, para multiplicar tal reflexão por onde e com quem estiverem, influenciando estrategicamente na definição política das agendas de investimentos pelas organizações catarinenses, independente do seu tamanho e porte e atividade. e agregando valor às atitudes que correm com o interesse público articulado entre diferentes atores, nós do setor público, vocês do setor privado e do terceiro setor. Observamos que a prática da responsabilidade social pode estar diretamente ligada à cadeia de valor das organizações ou pode ser mantida autônoma das suas ações. Mas a grande tendência percebida por este processo é a criação de novos espaços responsáveis por sua inteligência social e por sua gestão dos relacionamentos com diferentes interessados, o que veio a aumentar a sua reputação no mercado, quem diria, nacional e internacional. E este programa de certificação busca reconhecer, ao mesmo tempo que instigar e estimular, a prática e desenvolvimento da gestão da sua inteligência social. Nesse sentido, para acompanhar as ações e investimentos socialmente responsáveis das organizações catarinenses, a certificação estabelece como alvo o balanço social e o modo como ele é apresentado. Estabelecido por normas técnicas brasileiras, o balanço social é um relatório unificado de gestão em que são apresentados indicadores econômico, social e ambiental e uma ferramenta de diálogo da organização com todos os públicos com quem se relaciona, que deve ser claro, público, transparente, acessível e periódico. Depois de um ano, com vários eventos importantes, que nós consideramos, Copa do Mundo, eleições presidenciais, várias reuniões ordinárias ocorreram semanalmente da comissão mista. Nós elaboramos e realizamos três eventos abertos ao público gratuitamente, chamados workshops. Centenas de manifestações durante consulta pública ocorreram este ano. E, assim, concluímos esta oitava edição com 162 inscrições recebidas, 108 concluídas no prazo. E destas, 68 organizações certificadas e seis troféus de destaque, além de uma especial homenagem nesta noite de hoje. Mas isso tudo por quê? Porque hoje é o dia que celebramos todos aqueles que acreditam que a sociedade é o seu bem mais valioso. Aqueles que dão vida aos seus projetos, aqueles que acreditam em histórias que transformam o mundo, aqueles que apostam em parcerias de sucesso, aqueles que possuem raízes socioambientais, enfim, possuem atitudes de valor. Porque hoje é o dia em que o Poder Legislativo Estadual, junto às instituições da comissão mista, consagra um projeto que visa prestigiar as organizações catarinenses, bem como reconhecer seus esforços conjuntos em prol de uma sociedade mais justa e sustentável. Criando-se uma plataforma de informações voluntárias de indicadores sociais, econômicos e ambientais, capaz de instrumentalizar outras e outras ações públicas, e não apenas ações privadas em espaços públicos. Porque hoje eternizam-se ações dos trabalhos corporativos e colaborativos, que dinamizaram o processo de educação continuada sobre responsabilidade social, captação de recursos ao terceiro setor, comportamento ético, transparente e comprometido com o empreendedorismo social. Porque o trabalho social precisa de mobilização das forças. Cada um colabora com aquilo que sabe fazer e com o que tem para oferecer. Deste modo, fortalece-se o tecido que sustenta a ação e cada um sente que é uma célula de transformação do país e do mundo. Assim disse Zilda Arnes. E isso cabe como reflexão a toda pessoa e organização que aqui se faz presente. Eu encerro agora sim, com os votos de boas festas de fim de ano, bastante instigante e intrigante que foi 2018, e de sucesso para as próximas edições da Certificação de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa, que já conta com o compromisso renovado de todas as organizações aqui participantes desta edição e no aguardo das que virão participar. Boas festas, boa noite e muito obrigada. Obrigada. Antes de encerrar, vou procurar acompanhar a Elisângela pelas duas horas, para ser bem rápida, mas eu não podia deixar de fazer alguns registros e agradecimentos em nome do Parlamento catarinense. Primeiro, quero agradecer, em nome de todos os deputados e deputadas, a participação das empresas e das entidades. De nada adiantaria o Parlamento catarinense efetivar, ou seja, criar, esse reconhecimento que se torna uma homenagem, mas que enaltece o reconhecimento do trabalho, que aumenta a credibilidade e a confiança e enaltece, ao mesmo tempo, esse belíssimo trabalho que as empresas e que as entidades realizam e que participam deste evento, que já é a oitava edição. Em segundo lugar, dizer a todos que o nosso Parlamento é um Parlamento diferente do Brasil, como Santa Catarina é, porque Santa Catarina é diferente pelo seu povo que é diferente, deputado Reno. É o nosso povo que faz esse Estado com 1,1% do território brasileiro e ser a nossa sexta economia, segundo o nosso secretário Ayrton Spias, que esteve na Bahia e me dizia que a Bahia tem 15 milhões de habitantes, nós temos 7 milhões e estamos aí com a sexta economia no país, com um modelo diferente em todos os aspectos de atividades da nossa atividade econômica, da nossa atividade política, da nossa sociedade social. E digo isso porque quem avalia tanto as empresas quanto as entidades não é nem um deputado e nem uma deputada, nem eu, nem o deputado José Milton Sheffield, é a equipe técnica, é essa equipe mista que é composta e que, cuja presidente Elisângela acabou de se pronunciar, que não é só da Assembleia, mas a grande maioria é de entidades externas que não são públicas, portanto, o trabalho que é feito aqui é com critério e é com certeza que esta comissão faz com justiça e com mérito, por isso quero, em nome da Elisângela, agradecer a todas as entidades, a todas as pessoas que participaram e, para finalizar, agradecer também, mais uma vez, e cumprimentar todos os homenageados, entidades, empresas, pessoas que aqui vieram receber esse reconhecimento, aos nossos servidores da Assembleia Legislativa, em especial aqui do plenário, da imprensa, de um modo geral, e dizer a todos que a Assembleia fica muito grata por mais essa oitava edição do nosso reconhecimento da responsabilidade social. Dito isso, a presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honram com seu comparecimento nesta noite e convoca sessão ordinária para amanhã no horário regimental. antes do encerramento, teremos a execução do hino de Santa Catarina. Executado o hino, está encerrada a sessão. Obrigado e uma boa noite a todos. Aplausos. 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 Aplausos.